Música Eu escolhi o banhado porque é o cartão postal de São José dos Campos. Todo joseense tem o maior orgulho dessa área preservada, uma área bonita, única no Brasil. Antigamente, os moradores daqui de São José contam que com a cheia do Rio Paraíba, aqui ficava o mar joseense. Então esse é o maior orgulho de São José. Ele representa a alma do joseense, porque aqui temos o Rio Paraíba e esse que já foi o mar joseense. Olha, o que nós temos hoje, muitas verduras, os agricultores que plantam aqui, vendem aqui no entorno da região. Na Vila Maria, na Rodoviária, isso com os carrinhos. Isso é interessante porque é o antigo e o novo junto e essa construção que a gente tem da alma joseense. Bom, eu desejo a todos os joseenses um feliz aniversário, essa cidade que nos orgulha, essa cidade linda de morar, com qualidade de vida, com bem-estar e cidadania. Parabéns, São José! Parabéns, São José! Parabéns, São José! Obrigado.